Olá, sejam todos bem-vindos. Por lei, é nosso dever-vos informar que está na técnica. DJ Alcino Mix. E diga perdão, estou no apontado. E me dá o apontado, está na minha amiga. Alcino, para. Alcino, para. E quadradinho, 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 quadradinho. Está normal! Está normal! Está normal! Está normal! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Choco! 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 Ela tá magra, ela tem osso, tá toda seca minada Ela tá magra, ela tem osso, tá toda seca minada Ela tá magra, ela tem osso, tá toda seca minada E aí, a sennause? E ela pensa que brinqués, дух brinquedos, brinjota, pensa que brinquedos E ela pensa que brinquedos, brinjota, pensa que brinquedos Agora vai, agora vai. E te Tomas. VOÉ Ele fez alterada, faz comigo a pele relativada, mas do certo, calabacha. Fica depois no bom, nessa noite mais nada, cê regalha dum paso e me puxa no saco e me pega ali não. Marca larga. Cê regalha dum paso, me puxa no saco e me pega ali não. Tomemoso o pino. No limite é que ele é devaixado. Tomemoso o pino. Fazer. Tchau, tchau. Desculpa o jeito que eu cheguei, desculpa se te incomodei. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tua dojeta music 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 Tua dojeta music